A Associação Comercial de Foz do Iguaçu, a CIFI, abraçou uma campanha de coleta de assinaturas para um projeto de lei contra a corrupção. Vamos ver. Elegante, a vendedora Márcia visita os estabelecimentos, não para oferecer um produto, mas sim cidadania. Eu vim aqui hoje para saber se você tem interesse em assinar a nossa ficha. São 10 medidas contra a corrupção. Há quase um mês, a Associação Comercial de Foz aderiu à campanha 10 medidas contra a corrupção. A iniciativa popular é bastante parecida com o projeto Ficha Limpa e prevê várias mudanças. Entre elas, definir como crime hediondo a corrupção de alto valor. No ano passado, 2014, 88 bilhões de reais foram desviados, segundo o Ministério Público, por meio da corrupção. E o Ministério Público entende que as brechas na lei é que permite isso. Além disso, o custo-benefício para o corrupto ainda é interessante. Por isso que acarreta a corrupção. A campanha está na reta final e a meta da associação é coletar 1.100 assinaturas até o dia 27. Em 20 dias, foram pouco mais de 600. Em todo o Brasil, são quase 700 mil apoiadores. O Ministério Público espera alcançar 1 milhão e meio. Por isso, agora a estratégia é ir de porta em porta. Em torno de 60 estabelecimentos já visitamos e coletamos as assinaturas. Em todos os lugares conseguiram várias? Várias. A adesão está sendo bem legal. O objetivo não é só sair até as ruas da cidade e coletar assinaturas com os empresários, mas também pedir para que os próprios membros da associação tenham essas folhas em seus estabelecimentos e também possam conseguir assinaturas junto com clientes e até mesmo visitantes que passem por aqui. Para mim é importante porque eu estou exercendo o meu papel de cidadã, né? E dando força para um projeto que eu acredito que será a solução para o nosso Brasil. Acho que é o mínimo que nós, como cidadãos, podemos fazer.